Agora vamos fazer a atividade de ciência do módulo 1, página 187. Vamos lá? Número 1. Amarre as pontas. Faça uma pesquisa, classifique os escorpiões de acordo com as suas características, que nós estudamos neste módulo. Como é o corpo dos seres animais? Como eles se locomovem? De que eles se alimentam? E onde eles vivem? Os escorpiões, eles possuem quatro pares de pernas e uma cauda. Eles são chamados de invertebrados e eles são carnívoros, se locomovem andando. Eles vivem em lugares escuros, embaixo de pedras e dentro de frestas. Agora nós vamos fazer a atividade da página 187, o número 2. Vamos colocar V se for verdadeiro e F se for falso. A primeira. Os animais herbívoros se alimentam de outros animais? Falso. Os animais podem modificar o ambiente que ele vive? Verdadeiro. Os animais vertebrados apresentam esqueleto com crânio e coluna vertebral? Verdadeiro. Os golfinhos são peixes? Falso. O ser humano é um mamífero? Verdadeiro. No processo de desenvolvimento, animais como sapo, borboleta, passam pela metamorfose? Verdadeiro. De todos os animais vertebrados, apenas os peixes botam ovos? Falso. Os animais vivívoros se desenvolvem dentro do corpo da fêmea? Verdadeiro. A maioria das aves se locomove voando? Verdadeiro. Os caracóis são animais invertebrados? Verdadeiro. Os animais nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem? Verdadeiro. E qual é o tipo de reprodução do besouro? O besouro, ele tem um tipo de reprodução sexuada. É quando ele precisa da contribuição de material genético de dois indivíduos para a formação da prole dele. Número 3 da página 188, observe as imagens e leia as legendas e responda as questões. Esta página aqui, vamos lá? Então, vamos lá. A esponja do mar pode gerar um novo indivíduo a partir de um pedaço do seu corpo. As fêmeas dos besouros colocam muitos ovos a cada reprodução. Que tipo de reprodução apresentada pela esponja do mar? Qual é o tipo de reprodução? É a sexuada. Por quê? Porque ela vai gerar um novo indivíduo a partir de um pedaço do seu corpo. Então, é a sexuada. Agora, vamos fazer atividades do livro complementar da página 59 de Ciências. Vamos lá. Explique com suas palavras o que é reprodução. Reprodução é o quê? É o processo que permite o organismo o quê? Gerar descendentes. Isso é reprodução. No número 18, pede para circular de amarelo os animais que desenvolveram no corpo de suas mães. Até o fim da gestação. Ou seja, que são vivíparos. Então, vocês vão olhar os animais. E vão ver aqueles que se desenvolveram dentro do corpo da mãe até o nascimento. Ok? Agora, vamos fazer a página 60. Aqui tem os animais, né? Nós vamos ligar. Nós temos animais vivíparos, ovíparos e ovovíparos. E aqui eu tenho o pombo, o tubarão e o golfinho. Vamos lá? O vivíparo é quem? O golfinho. O ovíparo, o pombo, nasce de ovos. E ovovíparos, o tubarão. Então, vamos ligar essa página 60. Agora, nós vamos fazer a cruzadinha da página 61. Número 1. Animais que se desenvolvem ovos dentro do corpo da mãe até o nascimento. São os animais o quê? Ovovíparos. Dois, animais que se desenvolvem diretamente dentro do corpo da mãe durante a gestação. São os vivíparos. Três, fase da vida de alguns animais logo após a saída do ovo, chamado de larva. Quatro, animais que nascem de ovos colocados pela mãe no ambiente. Quais são? Ovíparos. Cinco, tipo de reprodução que envolve apenas um indivíduo, assexuada. E aquele que... Seis, tipo de reprodução que é necessário. O indivíduo mágico e o indivíduo fêmea. Sexuada. Transformações que certos animais passam durante a vida sofrendo transformações corporais. Metamorfose. A página 62, nós vamos falar sobre o tempo de gestação dos seres humanos. Quanto tempo leva aproximadamente? Nove meses. Nos ciclos de vida dos seres humanos, a etapa infância é considerada longa quando a comparada de outros animais. Em sua opinião, qual é a vantagem dessa etapa de vida ser mais longa? Por que? O desenvolvimento prolongado dos seres humanos, ele propicia o aperfeiçoamento das habilidades, como do raciocínio. Então, é importante para que seja sempre o quê? Desenvolvida. Agora, nós vamos fazer a página 63. Pinte apenas o animal que passa por metamorfose até chegar à fase adulta. Então, nós temos vários animais. Qual é o animal que passa por mudança, por transformações, até chegar à fase adulta? É qual? A borboleta. Muito bem. Então, vai pintar apenas a borboleta. Aqui nesse desenho, vocês vão desenhar, no quadro abaixo, o resultado da metamorfose dos animais que estão representados. Então, estão os ovos, os girinos. Qual é o animalzinho que vou desenhar? O sapo. Muito bem. 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 Muito bem.